O maior contrassenso, quando a gente fala de investimento em imóveis, que a gente está querendo apresentar aqui, porque todo mundo entende, que assim, o raciocínio, vamos chamar assim, tradicional das pessoas é, ah, qual que é a melhor hora então de eu pegar o financiamento? É quando a taxa de juros está mais baixa, né? Então, essa é a linha de raciocínio normal que todo mundo tem, mas quando a gente está falando de investimento, esta linha de raciocínio não é, de fato, a linha mais correta para ser usada, né? Por quê? Porque a questão toda é o custo do dinheiro, né? Quer dizer, então, a introdução que o Ronald fez foi perfeita, hein? Quanto custa o meu dinheiro ficar parado, né? Então, se eu tiver ele para investir, eu vou investir aonde? Eu vou investir na taxa de juros ou eu vou investir no custo do financiamento. E aí, assim, um exemplo para todo mundo entender, né? Quer dizer, esse gráfico mostra aqui os juros para a contratação do financiamento imobiliário, né? Essa linha vermelha, então, era quanto estava se eu fosse contratar o financiamento imobiliário, né? É um cálculo médio, né? Óbvio que isso muda mês a mês, mas a gente está mostrando um cálculo médio só para que as pessoas entendam esta linha de raciocínio versus quanto estava a taxa de juros no mesmo período, né? Então, de novo, é a taxa média do ano, mas é para que todo mundo entenda o raciocínio que a gente quer explicar, né? Então, veja que o juros mais baixo da história do financiamento imobiliário foi no período ali da pandemia, o final ali de 2020, começo de 2021, né? A média, você vê que a média de 2021 foi 7,36, alguma coisa assim, mas a gente chegou a ter financiamentos liberados na casa de 6%, né? Financiamento sem subsídio do governo, tá? E aí o raciocínio que vem na cabeça é, puxa vida, então essa era a hora de eu fazer um financiamento e alavancar, né? E a resposta é não. Esse era um dos piores momentos que a gente tinha para usar o financiamento como alavancagem, tá? Por que isso? Porque o que eu tenho que comparar é quão distante está a taxa de juros da taxa do financiamento, né? E o momento onde a taxa linha vermelha está abaixo da linha preta, ou seja, o juros está muito mais alto do que o financiamento, é o melhor momento que a gente tem para fazer essa alavancagem, né? Veja que historicamente aí, quer dizer, na época da menor taxa de juros, ela exatamente o contrário, você estava pegando um dinheiro muito mais caro do que você precisava pegar, né? Então, o que você ia pagar de juros do financiamento que você fez, ele não ia ser compensado pelo rendimento do teu dinheiro se ele ficasse aplicado, né? Em compensação, lá em 2015, por exemplo, quando a gente teve aí um dos melhores momentos, se você deixa o seu dinheiro aplicado, né? Aí você vai ter um rendimento mensal. O rendimento mensal que você vai estar tendo é muito maior do que os juros que você estaria pagando, né? Pelo mesmo dinheiro que você pegou emprestado. Portanto, você teria um ganho, você estaria maximizando o seu capital simplesmente pegando os juros e deixando o dinheiro aplicado. Então, o contrassenso sobre juros altos e juros baixos e financiamento é bom, financiamento é ruim, é o que mais ou menos engana as pessoas nesse processo, né? E veja aí o mais legal de tudo, que a gente está fazendo essa live num momento super importante. Nós estamos de novo num momento onde os juros estão mais altos do que o financiamento imobiliário. Então, muita gente está falando assim, ah, poxa vida, não vou usar o financiamento agora porque o juros subiu, ano passado estava muito mais baixo e tal. Neste momento, a gente está com a taxa de juros a 13%, a taxa média aí que a gente está estimando está em 12% no gráfico, mas a taxa nominal nesse momento está em torno de 13,75% e o financiamento imobiliário na média em 9,30%. É de novo um ótimo momento para você alavancar um imóvel através do financiamento imobiliário. É isso aí. E uma coisa que eu acho que o pessoal geralmente não tem noção, né, Paulo, é que historicamente os juros de financiamento imobiliário, eles são relativamente estáveis, né? Você vê que a gente está enxergando nesse gráfico aqui a Selic bem nervosa, né? Porque a gente teve a mínima histórica da Selic ali perto de 2%, a gente teve um pico lá em 14%, a gente está em outro pico novamente agora, 12 e tanto no anualizado. Você enxerga que o juros do financiamento imobiliário, ele tem uma certa constância, então ele está variando aí entre 7% e 10% ao ano, que é uma variação bem menor do que a taxa de juros básica da economia. E por que isso é assim? Porque o governo tem, obviamente, esse juros do financiamento imobiliário tem um controle relevante do governo, né? Isso é dinheiro de poupança e dinheiro de FGTS, que é utilizado para custear o financiamento imobiliário no Brasil, via de regra, e o governo tem um certo controle sobre isso, e ele sabe que os financiamentos imobiliários carecem de uma estabilidade de longo prazo. Então, se você pensar com calma, assim, onde que é o lugar mais ou menos certo do juros do financiamento? Olha, o Brasil, se tudo der certo, vai ter uma Selic ali que devia estar a qualquer lugar, entre 6, 7, 8, talvez, né? Aí o juros do financiamento tem que estar um pouquinho acima disso, quer dizer, um ponto ou dois pontos percentuais acima da Selic, que é mais ou menos o que se paga em países desenvolvidos, um juros real para financiamento imobiliário de 2% ao ano. O que é juros real? Juros real é a diferença da Selic para o juros do financiamento em si, né? E, de novo, o contrassenso que o Paulo indicou agora, hoje nós temos um juro real do financiamento imobiliário negativo, né? Negativo de quase 4%, ou seja, eu vou lá, boto meu dinheiro no título do governo, renda fixa, e ganho R$13,75, né? Selic. E aí eu vou lá e faço o financiamento da minha casa e pago 10% ao ano de juros, né? Então, assim, investidores do Brasil, vocês têm que entender essa lógica, não só para imóveis, mas também para imóveis, entender essa lógica de como é que está o juro básico da economia, como é que está o juro do financiamento imobiliário, porque, no fundo, aí é que as estratégias vão se desenhar. E, por que que não é, você não precisa ter uma previsibilidade de tão longo prazo? Porque uma coisa que assusta também as pessoas é assim, ah, eu vou ter que financiar, contratar o financiamento imobiliário da minha casa para 30 anos, 25 anos. E aí todo mundo fala, nossa, mas como é que eu vou saber o que vai acontecer daqui a 10 anos? Não vai saber, né? Impossível. No Brasil ainda, você não sabe nem o que aconteceu ontem de manhã, imagina daqui a 10 anos. Porém, a proteção natural do investidor, qual é? É que você sempre pode fazer um negócio chamado portabilidade. Ou seja, se eu contratei hoje um financiamento a 10% de juros ao ano, e daí ele cai lá para 6, daqui a 3 anos, o que que eu faço daqui a 3 anos? Eu vou lá, faço um outro financiamento e porto o meu financiamento para um juro menor. Então, a questão, assim, financiamento imobiliário é sempre um porto seguro, por esses dois motivos. Primeiro, a variação do juro do financiamento, como vocês podem enxergar no gráfico, ela é geralmente mais suave que o resto da economia. Segundo motivo, porque você sempre tem a possibilidade de substituir esse financiamento por um outro caso você tenha contratado ele numa situação que não é muito favorável. E, importante, esse gráfico é o gráfico principal para quem pensa em financiamento. Ou seja, compare sempre a taxa da economia versus o financiamento imobiliário. E, Rono, você tocou num ponto que é justamente o que permite que a gente tenha oportunidades de investimento nessa situação. Como os juros do financiamento imobiliário é um juros que tem uma parte dele vinculado à questão direta do governo estar investindo ou não estar investindo, de ser uma política monetária, essa é a palavra correta, ele faz parte da política monetária, dos meios de política monetária do governo, ele tem essa característica de ser muito mais estável. E, a partir de que ele é mais estável, ele gera essas oportunidades. Se ele fosse livre mercado, vamos dizer assim, se ele não fosse controlado, ele provavelmente estaria acompanhando as linhas das taxas de juros absolutamente idênticas. Mas, como ele é controlado, ele gera enormes oportunidades. E veja que são oportunidades, que as janelas de oportunidades, nesse caso, não são tão curtas. Às vezes, essas janelas de oportunidades, elas acontecem no mercado financeiro. Mas, no caso do financiamento imobiliário, a gente teve uma janela ali que durou quase três anos. E a gente está entrando numa janela que pode ser que dure um período equivalente também. Então, olha que coisa importante para o investidor entender esse gráfico e entender as oportunidades que ele tem pela frente ali. E a gente está entrando no mercado financeiro.